Olá! Dando continuidade à série de entrevistas com o Dr. Márcio Iva Coelho, estamos aqui novamente, o doutor está à frente do escritório. O escritório tem 70 anos aqui na Libre Badaró, trabalha com toda a parte de Previdência, assistente de trabalho e também trabalhista. Doutor, tudo bem? É um prazer falar com você, Eric, e também para todos aqueles que nos assistem nesse momento. Temos informações que entendemos ser importantes para você, trabalhador, que precisa da Previdência, que teve um acidente no trabalho. E vamos à pergunta, então, Eric. É verdade, vamos lá. A pergunta é da Maria, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, ela trabalha como caixa de supermercado e de uns tempos para cá ela sente muitas dores no punho, doutor. Disseram para ela que isso é do trabalho, está relacionado ao trabalho dela. E ela quer saber se isso é verdade. Maria, como vai? A sua pergunta dá uma oportunidade para a gente discorrer muito sobre doenças do trabalho. Essa grande desconhecida do trabalhador em geral. Você que é caixa de supermercado, você faz o quê? Você pega a mercadoria que vem através do cliente e você passa na leitora e passa para a próxima mercadoria. Muitas delas, a etiqueta está desgastada, principalmente em alimentos congelados, e não aparece. E você vai lá digitar no caixa o código daquela mercadoria e passa para a próxima. Grandes dificuldades também com sacos de arroz de 5 quilos, fardos de refrigerantes e tudo mais. Tem um grande peso que obriga a caixa do supermercado a passar na leitora essas mercadorias pesadas cotidianamente. Quantas vezes, Maria, por dia você faz isso, né? Milhares de vezes. E assim como você, muitos outros caixas fazem isso. Esse, saiba que esse movimento repetitivo causa uma lesão, causa uma doença que atinge os tendões da mão. Pode ser aqui, pode ser nos dedos, pode ser no cotovelo, pode ser no ombro. Tudo isso dependendo do tipo de serviço que você faz. Mais comum entre os caixas é a sequela, a lesão, a tendinite aparecer no punho, por onde passam os tendões flexores, e também nos dedos, de tanto que digitar, fica digitando. A princípio, a tendinite, ela é curada. O problema é que o trabalhador sente aquela dorzinha e prossegue trabalhando. Até porque ainda não percebeu que essa dorzinha está ligada ao trabalho que ele fazia. E vai doendo, vai piorando, vai piorando, aí toma analgésico e tal. Até que chega um momento em que não consegue mais, né? E a pessoa, então, paralisa o trabalho ou é despedida, ou então vai para o auxílio doença para se tratar algumas vezes com cirurgia. Na volta, a pessoa volta com aquele tipo de atividade, o que tende de novo a surgir a tendinite. Porque a pessoa volta a fazer os mesmos movimentos que fazia antes e a tendinite novamente aparece. Ainda que operada, ainda que feita a cirurgia. Importante você ver, Maria, que nesse quadro você tem direito de receber o auxílio-acidente. Mas peraí, doutor. O auxílio-acidente não é para aquele trabalhador acidentado? Não. O auxílio-acidente também é para o trabalhador portador de doença do trabalho. A tendinite que você tem, Maria, é derivada do seu trabalho. Mas não é só você. Existem inúmeras atividades que a tendinite surge. Vamos lá. Aí mesmo onde você trabalha, a pessoa que coloca as mercadorias na gôndola, o repositor de mercadorias na gôndola, pega. Aquele rapaz que está lá no caminhão descarregando também caixas e levando, colocando na paleteira, também pega a tendinite. O padeiro que está fazendo a massa do pão todo dia, ali mexendo com a massa, pega a tendinite também. O bancário, aquele que fica na caixa, aquele que mexe com os documentos, aquele que digita, também pega a tendinite. Enfim, é uma série enorme. Cabeleireira também, cabeleireira pega, porque vai mexer, faz o penteado, enfim, trata as unhas e isso exige movimentação constante. Todas aquelas profissões que exigem movimentação constante das mãos, e aí nós vamos ter aí quantas profissões, não é, Eric? Que exigem movimento repetitivo. Esse movimento repetitivo traz atendinite. Importante, Maria, é que se você está com tendinite já faz algum tempo, razão até pela qual você nos mandou essa pergunta, em que você tem o direito de receber o auxílio-acidente. Como eu já disse, o auxílio-acidente é um benefício mensal pago ao trabalhador pelo INSS mês a mês, e que corresponde, a grosso modo, a metade do seu salário. Ah, doutor, quer dizer que eu vou receber esse benefício e não posso mais trabalhar? Não, eu não disse isso. Você, a grande diferença é que você pode trabalhar em outro emprego, em outro lugar, não importa. Com a carteira registrada, sem a carteira está registrada, pouco importa. Só que no final de cada mês, além do seu salário, você vai receber o auxílio-acidente. Não por um, por dois, por três, por quatro, cinco meses, mas vai receber o auxílio-acidente até o dia da sua aposentadoria. Isso, Maria, na maioria das vezes, caixa é uma pessoa jovem, no seu caso, Maria, significa receber um benefício do INSS pelos próximos 20, 25 anos, até o dia da sua aposentadoria. Não é uma coisa desprezível, é uma coisa importante e é um direito que você tem, Maria. Só que o INSS concede? Não, infelizmente, na grande maioria dos casos, o INSS não concede. A negativa de concessão não é esclarecida ao trabalhador, que sequer sabe que na tendinite tem direito de receber um auxílio-acidente. Fica por isso mesmo. Então, é importantíssima essa informação que eu estou passando. Se você tem tendinite, sente problema de tendinite, teve alta do INSS e ela nada lhe concedeu, busque um advogado especializado na área de acidentes e do trabalho, que você tem direito a entrar com o processo e resgatar o auxílio-acidente que muitos de vocês que me assistem nesse momento têm direito. Excelente explicação, doutor. Maria, para você, para todos que assistem, compartilhe esse vídeo. É importante que o maior número de pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigado, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade, Henrique. Até mais.